Cássio Leonardo Corazari, um dos empresários da Action e que possibilitou a todos nós estarmos aqui fazendo um curso com o americano Stephen Paul Adler. Cássio, o que representa este novo desafio para Action de trazer este professor para Campinas e dar formação para os seus alunos? O Jefferson, olha, para Actios, quando nós trazemos para o Brasil instrutores, professores desse nível, o que mais nós colocamos em evidência é colocar à disposição dos nossos alunos ou de todos os brasileiros a opção de estar conhecendo pessoas de um nível igual o Stephen Paul Adler, que é uma das pessoas, um dos maiores renomes mundiais da hipnose. E se fosse alguma outra pessoa, também com certeza, o que a gente coloca em evidência é a possibilidade desses nossos alunos estarem em contato com essas informações. Muito obrigado, Cássio. E o programa Homens de Honra termina por aqui. Evite o mal, faça o bem. Programa Homens de Honra, segunda-feira que vem. E aí E aí